Ares Sabugueiro, N Super Galactica e Bar do Astronauta. Caraca, Super Galactica e Astronauta? Daí tem um Sabugueiro? O que vai dar isso aqui? Kog mal Jurássico. Pô, guys, eu não acho que dá pra jogar de Kog contra a Pantheon Top, velho. Pô, essa é a regra. Bora que bora. Uf! Obrigado, 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 velho. Guys, Kog contra Jax. Dá pra clicar ou aqui é F? Hora da comida. Skin feia, meu Deus. Respeito os dinossauros. Os dinossauros correram pra que você pudesse andar. Nossa, ele tá jogando muito safe, velho. Pelo menos o Wave vai ficar boa, que ela vai puxar contra. Calma. Cuidado pra não tomar outro QE dele. E a gente espera o Wave vir aqui pra debaixo da nossa torre pra farmar tudo. A gente tá com uma vantagem de farm já. Vamos dar Slow Push. E aí na próxima a gente crasha na torre. Toma. 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 Bota o Pacatapa. Toma. Toma. Legal, legal. O camo legal. Por essa vocês não esperavam, rapaziada. Um Kog Top solando um Jax. Pô, isso aqui é sacanagem. Esse cara nunca jogou contra Kog Top na vida. Mono Jax do mestre. Nunca jogou contra um Kog Top. Primeiro de tudo, a gente precisa de bota. Ó, vai aqui. Ela tá seis? Não, tá cinco. Tá bom. Ok. Ok. Tô botando pra correr. O Jungle e o Top. Ai, eu se divirto. Toma esse dano. Tá bom. Vai ter que ir baixo, Jax. Cara, se bem que uma força do Vendaval aqui faria bastante sentido, não? É, rapaziada. Eu gosto bastante de força do Vendaval aqui, pra falar a real. Porque, tipo, se eu consigo desviar do QE dele. Vamos dizer que ele pulou pra cima de mim. Ele deu QE. Ele tá girando E. Se eu dou força do Vendaval pra fora e depois dou Ghost pra seguir ele no W, ele só morre, mano. Vamos usar o cérebro. Não vamos fazer a build que todo mundo faz pra Kog. Vamos usar o cérebro, pô. A gente é Kog Top. Ninguém joga com isso. A gente tem que inventar o meta. As pessoas que forem jogar de Kog Top, já tem noção do que fazer. Tamo com o W no nível máximo. A Vai tá lá no bot. Legal, desviamos. Tá, amigão. Morreu. A Anil tá muito chutado. Ele não tem ideia do que fazer. Rapaziada, força do Vendaval fechada. Próximo item, eu acho que vale a pena a gente fazer uma Hidra Titânica. Só pra ter mais vida e conseguir sobreviver. E daí, da Hidra Titânica, a gente pode ir pra uma Espada do Rei. Ninguém só a gente não vai poder fazer, porque é um item mítico e a gente fez força do Vendaval. Ó, a gente levou a torre antes da bot lane. Legal. Isso porque a Vai ainda dá um salve aqui. Ah, eles sabem, mano. Ah, que isso? Só sozinho, pô. Eu jogo, eu jogo, guys. Eu jogo, eu jogo. Ok. Legal, legal, legal. Legal pra caramba. Tipo, eu ainda tinha a Flash, tá ligado? Eles não conseguiriam nunca me matar. É meu. O jogo bonito da Outdoriana. É, passinho, né, pai? Ei, o Jax deu TPL pra ajudar o time. Eu levo essa torre. Se torre cair, eu vou dar B. Mano, que esculacho, pô. Tipo, a bot lane amassou tanto que o jogo virou um stomp também. A gente tá com o dobro do farm do Jax e os caras tão com quase isso também. Pô, família, nem valeu esse jogo, mano. Vamos ter que jogar de novo. Os caras entraram em choque, pô. Olha o dano do Z. Mas foi legal. Deu pra dar uma aquecida na lane phase do Kog e vocês entenderam também como é que é a gameplay dele, velho. Tem que ter o controle de wave ali perfeito pra não dar a chance dos caras engajar na gente. Você acredita que este ser humano maravilhoso aqui ainda não me segue no Instagram? Bota os stories da mais alta qualidade, rapaziada. Me segue lá. Já aproveita, deixa o likezão, comentário, se inscreve no canal e continue com o vídeo. Tô contra um Nasus, um Zek, um Trandu. Existe um mundo onde eu jogo de Kog top aqui? E eu soco tenacidade? Eu vou botar tenacidade aqui, tenacidade aqui. Legal, velho, legal. Hora da comida. Digo mais, rapaziada. Por eles terem dois danos magios aqui, né, tipo na jungle e no mid, eu posso rushar um passo de mercúrio. Um passo de mercúrio, mas até na cidade daqui, mas até na cidade daqui, o Nasus não vai durar nada o W dele. E depois eu vou conseguir jogar legal. Só uma coisa, essa R, ela é pra maximizar o E, então a gente provavelmente vai perder a lane pro Nasus. É só que não tem tanto problema assim, porque a gente escala muito bem e ele não vai escalar porque não vai tá farmando tanto com o Q. E eu tava dando uma pensada fazendo Furycraft, né, pro Kog. E vale muito a pena você upar o Q level 1, porque ele dá 90 de dano. Isso é muita coisa. É muito melhor que você upar o W, você pode ter, tipo, dar Q auto-ataque na troca. Tendo treta ali. Eu acho que eles já ganharam, mas eu vou acompanhar de qualquer forma. Tá de boa. Por graças a minha pressão de eu ter puxado o Nasus em vez de aceitar, né, o push dele, o Mino não conseguiu invadir. Isso daqui foi legal. E agora, por mais que eu esteja low, eu vou tentar beitar esse cara pro Jarvan vir aqui. Vou dar slow nele e daí ele acerta o combo. Aí, vamos. Tá morto. Ai, flash pra comemorar. Merda. Esse flash pode me custar caro. Enfim, agora que eu tava pegando pra pensar, o E do Nasus ainda é dano mágico. Então o passo de Mercúrio que eu tinha comentado com vocês no começo, ele ficou ainda mais valioso. Então vamos puxar isso e pegar poção com refil. Fala um streamer que manda essa aqui, rapaziada. Cog top contra Nasus. Puxando tenacidade, velho. Isto é Marlon. Isto é Mylin na gameplay. Desvia do E dele. Nunca fica perto da Wave, tá, gente? Quando o Nasus estiver assim, nunca fica perto da Wave. Porque daí ele... Ou ele escolhe dar o E em você, ou na Wave. E se ele der em você, ele não consegue puxar lane. Daí não tem pressão. Vamos pegar a Life Steel pra ficar ainda mais difícil desse cara tirar a gente da lane. Eu acho que agora, a gente tendo resistência mágica e sustém, a mana dele acaba antes que ele consiga tirar a gente da lane, mesmo maximizando ele. Ele vai pegar esse minion aqui. Pronto, morreu. Boa, ainda deixou a kill. Mano, esse Jarvan, ele sabe ganhar jogos, tá? Ele tá fidando o cara que escala no time dele. Esse é o Jarvan ganha jogos. Ó lá, ele usou o E em mim. Não consegue usar na Wave, não consegue puxar o Wave. Não consegue puxar o Wave, a gente pode bater nele. Ih, caramba. Peraí, peraí. Pô, eu vou morrer aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Se eu for daivado, eu vou preferir ser daivado e limpar a Wave. Foi flat do Trando. Tá. Eu preparei a Wave pra explodir e limpar a maioria dos minions. Ai, não peguei a catapa, que sacanagem. De qualquer forma, o Jarvan conseguiu fazer play do outro lado do mapa, já que o suporte Trando estava no top. Então, não tem problema nenhum. Muito bem jogado. Pô, os caras vão conseguir pegar duas torres. Toma cuidado aí, gente. Ó o dano. Ó o dano como já tá entrando, rapaziada. Level 9 do Kog. É Power Spike. É Power Spike. E a gente ainda nem fechou a Espada do Rei. Espada do Rei. E a gente já começa a trabalhar na Guinsoo. Pô, agora a gente dá um dano legal. Legal. Meu time inteiro tá na parte de baixo do mapa, então muito provavelmente o time deles tá na parte de cima. Toma. Toma, toma, toma. Legal. Ele tá bem cagado. E sim, o time deles tava na parte de cima mesmo. Eles tavam morando aqui nessa parte de cima do rio. Olha o dano. Olha o dano como vai. Usou o TP pra voltar. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó a Patifaria. Ó a Patifaria. Ó a Patifaria. Pô, o time me abandonou, viado. Pô, eu vou perder a torre. Os caras tão fazendo nada no mid. Os trono já me ganhou quatro vezes. Vai chamar Guinsoo. Tamo com dois itens. Nesse momento a gente quer fazer Baron. Não uso W pra bater no Baron, tá, gente? Guarda pra luta. Esse é o tentador. Eu tô de boa. Finalizei ele. Calma que tem um EZ aqui no final. Dá pra gente virar no Baron, né? Em vez de engajar aqui. Ai. Gente, o Baron, o Baron tá vivo. Tá vivo. A gente fez os caras gastarem cooldown. Calma aí. Vou dar dano nesses caras. Beleza. Beleza, Zilão. Você foi rolado. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Eu não preciso de ajuda. Eu sou um bicho forte independente. Oh, foi legal essa luta, guys. Foi legal, velho. Foi legal. Aqui a gente tava ensaboado, porra. Pô, guys. Aqui eu fui base, não? Adulto. É, porque a galera vai me deixar. Usa passiva. Ai, quase que ela me cura. É, eu só queria dar B adulto. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, meu parceiro. Eu não consigo bater, eu não consigo bater. Cara, o Ferryz tá levando a base lá. Ó, morreu. Batei. Batei. Eu não tenho como seguir direito. Tô sem meu W. Isso é ruim do Kog. Ah, morreu. Tipo, eu não consigo comunicar com o meu time que eu tô sem o cooldown do W. E sem o cooldown do W, a minha range é porca, tá ligado? Ah, que às vezes eu dou pra mim, não? Tô de boa. Então, tipo, eu queria que tivesse algum jeito de eu falar, pô, recua. Eu tô sem W, né, que a gente faz muito no competitivo, usando a comunicação do jogo. Mano, a gente tá gigantesco agora, família. Bora, 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 bora. Vou entrar na base dos caras e eu tenho muita range e eu bato nisso. Vem cá, Ziro. Ados. Legal. Nossa, eu inibe. É isso, rapaziada. Mais uma vitória pro nosso Kog Jurássico Top. Espero que, não ironicamente, eu quero continuar jogando com esse boneco. Fala do dano do pai, fala dele. A gente jogou e pensou, mano. Porque a gente pegou tenacidade na amarela da runa, na verde da runa. Pegou ruxuando também o item. Isso quebrou muito. E, mano, pensa só. Eu sou um Kog Top contra o Nasus. Ele vai me dar W, eu vou morrer. Se eu não pensar e jogar, ferrou. Ainda mais com esse trano que encheu o saco também depois. Tchau, 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 tchau.